Música Como eu estava dizendo, homem mais mulher é igual a... Opo... Shhh, 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 o que é isso? Você tá louco? Homem mais mulher, o certo é mulher mais homem. Por quê? Posso saber? Querido, hello, acorda! É porque nós procriamos e criamos. Nós somos a luz. É, acho que vocês estão esquecendo de um detalhe. Eu vou deixar claro pra vocês, quem chegou antes, né? Quem antecedeu a isso aí. Logo depois veio o nome Eva. E pra sua informação, um grande adendo, os grandes nomes do século foram homens. Homens, Albert Einstein, Pelé, Santos Dumont, Gandhi e por aí vai. E como eu estava dizendo, homem mais mulher é igual a oposto. Ai, por que os homens mentem? Ah, vocês não imaginam. Eu aposto que é devido à quantidade de probabilidade exposta na infância que eu vou... Pode, pode, pode parar. Para, chega. Tá vendo? A gente faz uma pergunta simples e objetiva. A gente só quer uma resposta simples e objetiva. Mas não, blá, 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 da probabilidade. Ah, não dá, né? Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Cala a boca. Eu só queria falar de um artigo que eu li a semana passada numa revista. Não precisa, meu Deus, eu também não aguento, tá vendo? Por que as mulheres choram? Para conseguirem o que querem. Então pode continuar. É isso que eu estava falando. Que o homem, ele é assim, mais lentinho também. É um artigo que eu li a semana passada que diz exatamente isso. Que o homem... Não, você... Dá licença que eu estou falando, você vai me cortar? Agora. É isso que eu estou falando.